Hoje é sexta-feira, pessoal! Então já fica ligado que a partir de agora tem as melhores dicas culturais da cidade. Tá curioso? Pois fica paradinho aí que o Acontece Antares está só começando. Hoje o Centro de Teresina vai receber mais uma vez o Entrecultura na Praça, com muita música piauiense. Narguilê Hidromecânico, Fábio Crazy, Sandro Saldanha, André de Souza e Luciano Reis prometem levar à Praça Pedro II um espetáculo com a energia já conhecida pelo público. Tudo deve começar às 19h. Aparece por lá! Também hoje à noite tem a Onda Sonora da Consciência Negra, que faz parte da programação do Novembro Negro, mês de comemoração do Dia Nacional da Consciência Negra. Vai ser lá no Memorial Esperança Garcia, que fica na Avenida Miguel Rosa, 3400, próximo ao Corpo de Bombeiras. No sábado tem teatro com o espetáculo Imbirações. A apresentação começa às 18h, no Teatro João Paulo II. Pra quem não sabe, o JP2 fica na Avenida Joaquim Nelson, 1885 de Seu. Uma mulher que lutou contra o preconceito para atuar na Guerra do Paraguai em pleno século XIX. Essa foi Jovita Feitosa, que tem sua vida retratada no espetáculo Jovita ou a Heroína de 1865. A apresentação começa às 19h, também neste sábado, no Teatro 4 de Setembro, bem no centro da cidade. Dia 11 de novembro tem mais um encontro de segunda com a coordenadora da Feira Agroecológica da UFP, a professora Valéria Silva, que vai falar com a galera sobre agroecologia, o alimento livre e o bom de viver. Começa pontualmente às 19h, no Museu de Arqueologia e Paleontologia da UFP. Na quarta-feira tem a continuação da Mostra de Artes de Teresina, com um sideshow da banda Caju Pinga Fogo, lá no Teatro João Paulo II, às 20h, Avenida Joaquim Nelson, 1885 de Seu. Com uma narrativa que mostra o caminho de um artista obstinado pela música, sobre os reflexos do desinteresse de aluno a um dos grandes nomes da música popular brasileira. O livro Raimundo Fagner, Quem Me Levará Sou Eu, é uma biografia autorizada sobre o cantor, levando inclusive à história de Bruno, um filho reconhecido por Fagner apenas na vida adulta, dentre outros detalhes que mostram o engrandecimento pessoal do artista cearense. Esta é a dica do livro de hoje. E para quem se interessar, o próprio Fagner vai conceder uma noite de autógrafos, hoje, a partir das 19h, no Teresina Shopping. Depois de passar por mais de 40 festivais ao redor do mundo, o longa pernambucano Azoug Nazaré se prepara para estrear no Circuito Brasileiro, dia 14 de novembro. E é também a dica do filme de hoje. Fenômenos sobrenaturais tomam conta de Nazaré da Mata, no interior de Pernambuco, deixando a população apavorada. No imenso canavial, um homem pratica um ritual com cinco caboclos de lança. Os caboclos ganham poderes, incorporam entidades e desaparecem. E para quem não quer esperar até quinta, nesse domingo, tem pré-estreia do filme, às 10h30 da manhã, no Teresina Shopping. Logo em seguida, tem debate com o diretor do longa, Thiago Mello. E o Acontece Antares está ficando por aqui. Hoje teve muita dica legal, né? Aproveita bastante a programação toda, mas não esquece que na próxima sexta a gente tem um encontro marcado. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho